Nossa, eu consigo pegar a vida até nos maquinhos! Tá bom. É, vamos abrir a chave lourada. Tá na tela, tá na tela. Tá na tela. Spindleu. 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 Né? Ele tá no Kit Started. E já tá pra ser lançado na demo, porque foi até 30 de agosto de 2021. Então, vamos conferir a demo de Spindleu. Vamos lá. Aham. Ok. Tá, então nesse demo tem lugares, tem checkpoints que a gente restarta se a gente morrer. Mas se eu sair do demo, ele reseta a demo inteira. Beleza. Vamos lá. Ó o porquinho. E aí, acorde. Nós temos que sair desse lugar. Rápido. Como você pode ser tão... É... Sem cuidado assim? Vamos, vamos. Cabeça de osso. Me siga. Aqui, eu tô jogando? Tô jogando! Beleza. Nós temos quatro vidas. E eu não posso fazer nada ainda, além de andar. Galera, pra quem não sabe, esse jogo é um jogo pixelado de ação e aventura. Com puzzles também, acredito eu. Nós somos a morte. E nós temos um porquinho rosa. É isso mesmo. O que tá falando com a gente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Por enquanto, a gente tem que encontrar o porquinho. Cadê o porquinho? Bonito, pixel, hein? Você está confuso pra onde você está indo? Vai, a gente tem que... A gente fez... A gente tocou em alguma coisa lá no Spindle. Spindle. Eu não sei qual é a tradução do nome do jogo de cabeça. É... Mas agora a gente tem que... A gente tem que resolver, né? Porque... Arcar causam as consequências das nossas atitudes, digamos assim. Uma casinha aqui. A gente não pode interagir com nada. A gente não pode fazer nada. Eu vou mandando atrás do porquinho, vai. Ah, aí está você. Me siga, vai. Eu estou sentindo que é aqui. Vamos. Isso. Hã? Droga. Nem aqui também. Ah, eu não sei. Mas a gente precisa ir pra cá. Me mostre como. A gente pode apertar A pra interagir. Aí está Locked, né? Está trancado. A gente precisa encontrar como... Chegar em algum lugar. A gente tem um matinho aqui, ó. Não faço a mínima ideia do porquê, mas... Sei lá, né? E o que é isso? Olha, um buraco. Talvez ele consiga se... Olha, o porquinho consegue passar. Ah, entendi. Aí o porquinho consegue passar e abrir os portões pra gente. Tá bom. Então a gente vem pra cá. Aparentemente, né? Cidade fantasma. Não tem nada na cidade. Aqui é o poço também. A gente pode interagir. Uma luz. Ah, oi. O de casa, tudo bem? Oi. Oi. Isso é terrível. Ok. Ei, garoto. O que você está fazendo aqui? Esse é o meu pai. O quê? Ah, teve um terremoto hoje à noite e eu ouvi isso. Ouvi gritos saindo do cemitério. E quando eu fui checar lá, eu encontrei ele caído. Alguma coisa assim no chão. Tá bom. Eles estão falando de alguma coisa malvada, né? Tá. Ah, não ligo. Tá bom. Tá, 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 tá. Blá, blá, blá. Esse casachê. Nós ganhamos uma chave do cemitério. Tá bom. Tem um vovô aqui, mano. Oh, boy. Oh, summit of the level. Oh. Beleza. A gente não consegue interagir com mais nada, acredito eu, né? Tá tudo trancado. Eu gostaria de correr um pouco mais rápido. Porque se tem exploração, se tem essa parte aí, né? Chegar nos lugares mais rápido seria ótimo. Vamos lá. Já que a gente já tem a chave... Sai, curva. Aí, a gente abriu. Esse aqui é o cemitério, digamos assim. É, muito bom, muito bom. Vambora. Acredito que eu não possa tocar nesses negócios pretos aqui, né? Ih, ó lá. Tá dando ruim, né? É pior do que a gente pensava. A gente tem que achar isso. A gente já tem que ir atrás disso, né? Beleza, vamos entrar aqui. Na tumba, no subsolo. É. Definitivamente, esse é o lugar certo. Mas cuidado, né? Alguma coisa está errada aqui. Tá bom. Eu posso interagir com alavancas. A gente pode interagir com alavancas. Então, a gente tem... Ó. Mas aqui tem um matinho. O matinho não deixa eu chegar na alavanca. Ok. Então, vamos pra cá por enquanto. Ó, mais matinho. Vamos... Ah! Caiu. Tá. Vamos dar a volta. Ah, perdi. Ah! Eu tinha falado que eu perdi metade do coração caindo. Perdi outra metade agora. Perdemos o coração inteiro. Ok. O que é isso aqui? Caveirinhas. Ó. O que a gente tem aqui? Parece que é um pouco do meu poder. Seu poder? Isso. Ah! Que isso? Eita, nós. Conseguimos a nossa foice. A fonte de poder. Ó. Agora nós podemos cortar matinhos. Não. Pelo menos os matinhos a gente consegue cortar agora. A gente não pode fazer mais nada além de bater assim. Tá? Ok. Então, cortando os matinhos a gente ativa a alavanca. E a gente consegue vir pra cá. Eu vou cortar todos os matinhos aqui. Ali a gente precisa de uma chave dourada, então. Né? Aqui tem um botão. Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Pera aí. Tem que desligar isso aqui. E aí a gente volta aqui e aperta essa. Ai! Quase caí. Tá bom. Matinho. Temos pra cá. Hum. Tem uns bichos aqui, hein? Morcego. Toma, morcego. Ahá. Beleza. A gente tá coletando um tipo de energia. Tá? A gente não tem chave pra nada. Eita, nós. Tá? Tem uns puzzles aqui que podem nos matar, mas vamos continuar andando. Beleza. Tem um botão aqui. Que a gente consegue ativar e desativar as coisas. Tá, então justamente é pra gente vir aqui. Lá, 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 lá. A gente tem que desativar aqui. Mano, que pixel art lindinha, fofinha. Gostosinho de jogar. Vamos lá. A gente abre aqui agora. Achamos uma chave prata. Tá bom. Chave prata abre o lugar aqui à esquerda, né? Vai cair. Ai, meu Deus. Não, eu não morro dos espinhos, mas morro do negócio. Só a gente esperar que eles vão, né? A ciência. Ah, esse negócio que a gente coleta dos morcegos é vida. A gente achou a parte de um monstro. Ok. Se fosse a parte de um jogo, provavelmente a gente precisaria disso. Bom, eu não sei pra que que serve. Então vamos ver aqui. A gente abriu aqui, vamos entrar. Oi. Hum, temos bichos aqui. Bichos que rolam. Aí quando ele cai, a gente pode bater nele. São umas tartarugas que rolam. Quando cai, a gente pode, né? Conseguimos a chave dourada. Que bonitinha. Vamos ver aqui. Tá bom. Esse negócio preto parece estar respirando, né, cara? A gente pegou três partes de monstro já. Só por causa disso. Tá bom. Vamos dar a volta. Aê. Olha, peguei moedinha. Toda vez sai alguma coisa diferente, então? Será? Vou passar aqui, então. Vamos lá pra chave dourada. É aqui, né? Não, não é aqui. Pra acessar o lugar dourado, é aqui, né? Nossa, eu consigo pegar a vida até nos matar. Tá bom. É... Vamos abrir a chave dourada. Vamos lá. Oi, cara de luta de bota. Oi, bicho feio. Ai, socorro. Cadê o meu dash? Falta de um dash. Tá. Aí, ele fica tonto. Ele vai pisando. Então a gente tem que desviar dele e dos outros, né? Ai, ai, ai. Não, não, não. Vai de mim. Olha lá. Bate nele. Soltou mais. Ai. Não, bate em mim. Olha lá, ele ficou tonto de novo. Ah, não deu tempo. Inclusive, eu tenho que ficar perto deles. Olha só. Olha, eu vou destruir essa tartaruginha. Não deu tempo. Ah, eu vou bater nele. Aquela tartaruga ali, ela travou ali, você viu? Beleza. A gente tomou dano pra acabar com essa aqui, mas tudo bem. Vai, fica tonto de novo, moço. Aí. Aí. Ó, aquela lá bugou ali em cima. Vai. Tudo bem, deixa ela lá. Quanto mais será que ele tem de vida? Tu mostra, né? Vai, não dá tempo. Fica. Ai. Ele tá ficando furioso. Acho que ele tá morrendo. A nossa vida também tá acabando. Ah, agora ele tá pulando. Ô, tartaruga. Você tem que rodar também, porque eu preciso da sua vida. Estou sem vida. Aê, tartaruga. Sim. A tartaruga tava caída no chão. Como é que ela me matou? Não vou nem falar nada, viu? Vai. Vamos pra luta de boss de novo. A gente tá de vida cheia, né? Vamos lá. Deixa os matinhos ali pra quando a gente precisar usar, né? Eu tomei dano. Eu cheguei perto dele e acabei tomando dano. Beleza. Eu peguei vida aqui desse lado. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Eu tenho que usar o range da foice. Mas eu não posso chegar muito perto dele. Tá. Ai, socorro. Ai. Aí, pegamos vida aqui. Ih, tomamos dano. Pegamos vida e tomamos dano. Ah, não. Correndo pra lá e pra cá que nem barata tom. Aí, pegamos mais um pouquinho de vida aqui nessa tartaruga. Tá, vai, sapo. Aí. Ok. Ai, tomei o dano, hein? Aí, pegamos vida. Ah, eu não cheguei a tempo, hein? Mas eu dei uns danozinhos nele ali também. Bom, né? Aí, pega uma vida aqui. Eu só tô com duas vidas porque acabei pegando e tomei dano. Mas tem vida aqui, né? Aí. Ajudou. Me diz por que que eu tomo dano batendo nele. Não faz sentido. Você vai pular até quando, moço? Aí, aqui. Olha aí, ó. Eu tomei dois dano porque eu cheguei perto dele pra bater nele. Por que será? Eu não entendi. Eu tenho muito a entender. E, relativamente, ele é fácil, só que... Vai, sapão. Eu não entendi no chão ali. Cara, eu vou chegar a tempo. Ah, eu dei uma porradinha nele só. Por que esse tartaruga? Por que você tá tão rápido? Ai! Ele tá mais rápido também. Oi! Fica de mim, mano. Ai, eu vou dar bolinha pra desviar. Beleza. Desvia, desvia de tudo. Ui! Ui! Aí, eu vou bater nele. A gente conseguiu bater nele. Ele tá mudando de cor já. Nossa, eu peguei a tartaruguinha junto com ele. Ó, ele acelerou agora. Ele tá ficando bravo. Ai, peguei vida e tomei dano dele. Bom. Mas daqui a pouco ele cansa de pular. Não sei que horas, mas daqui a pouco ele cansa. Aí! Que isso? A gente cortou uma linha? E aí, menino? Muito obrigado. Você me libertou do meu tormento. Eu finalmente estou livre. Mas, antes de eu ir, eu gostaria de te dar um último... O que é? Spark, né? O último... Brilho de vida, de força de vida. Toma. Nossa, ele me deu um coração a mais. Agora a gente tem uma vida a mais. Beleza. Tá. Você conseguiu muito bem. Você fez muito bem. Ó. Eu sou a morte. Minha força foi destruída. E eu não consigo transferir a minha essência. Esse porco, é isso? Tá. Minha força foi dividida em cinco partes. A gente já achou uma. Temos que achar todas as partes. Ok. E esse é o pequeno demo. Cara, que jogo. Que jogo delícia, né? Ó, o maior jogo delícia. Pixel Art fantástico. Os comandos são muito bons. A trilha sonora. Bem, bem legal, né? Cara, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu ainda posso andar por aí. Se eu entrar aqui de novo, a gente entra no boss de novo. Vamos ver. A gente pode andar por aí. As portas estão fechadas ainda? Estão, né? Ok, né? Ó, aqui tinha uns matinhos que a gente não podia passar. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, lenhador. Tudo bem? Oi. Eu... Eu perdi minha chave. E eu não consigo entrar na minha própria casa. Desculpa, lenhador. Coitado de você. O que é isso? É um bicho. Olha, é um bicho flor. Sei lá. Vamos ver. Vamos explorar um pouco mais, ó. Já que a gente tem a foice aqui. Eu acho que eu não deveria estar cortando todas as... As fontes de vida aqui minhas. Está bom. Aqui, ó. Aqui tem um buraco pro porquinho usar. Usa, porquinho. Porquinho, usa o buraco. Não sei como fazer o porquinho usar o buraco aqui. Apertei todos os botões. Literalmente. Achei duas moedas, ó. Caminho pra cima e caminho pra baixo. Vamos ver o caminho pra baixo primeiro. Caminho pra baixo. Tem uns buracos aqui. Mas dá pra gente desviar. Tem uns matinhos. Tem mais nada pra cá? Não tem mais nada. Que coisa. Ok. Vamos pra cima. Parampampam. Mais matinho. Estamos aqui. Olha. A porta tava aberta. Olha. A gente conseguiu abrir a porta. Tá bom. A gente consegue interagir com qualquer coisa aqui. Opa. Tá bom. É um livro que fala que pescar é divertido. O segredo 32, ó. O segredo não é puxar, é esperar ele... Ele pra ter sucesso, tá? A gente tem... Vamos falar com o pescador. O pescador, tudo bem? Tá. Se eu quiser pescar, eu posso vir aqui e pescar. Pegamos uma vara de pescar. Como é que pesca? Tá. Legal. Tá, eu não sei... Não tenta pegar esse. Vai, 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 vai. Ah, soltou. Vai mais longe agora. Pegue um dos grandes. Pegue um dos grandes. Vamos, vamos. Ah. Será que eu tento pegar um dos pequenininhos primeiro? Vamos ver. Não tem ninguém perto daí, eu vou pegar. Vai, 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 vai. Ah, que isso? Eu tô apertando, pô. Ah, eu tenho que... Ah, tá, tá. Pera aí. Eu acho que eu tenho que dar linha, pegar linha. Eu tenho que cansar o peixe mesmo, né? Ah. Pô, é difícil aqui? Pera aí. Pô, eu não sei como eu tenho que fazer aqui. Que coisa difícil. Eu tenho que apertar pra puxar, mas tenho que dar linha se tiver vermelho. Ó, se tiver vermelho eu tenho que dar linha. Ah, entendi, 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 entendi. Agora entendi, agora entendi. Ô. Vamos. Ô. Ô. Dali, dali, dali. Ô. Ô. Aê, pegamos! Conseguimos um peixinho. Ó. De 15 centímetros? Um recorde? Será que a gente consegue pegar um dos grandes? Não tem mais grande lá, né? Tem um grande aqui. Ó lá, ó lá. Não fica vermelho, a gente tem que soltar. Tem que parar de apertar. E quanto mais perto, mais frequente fica vermelho. Vou pegar. Aê, pegamos. O que é isso? Tá bom. Tá, eu queria pegar um dos grandões, mas não tem mais. Eu perdi a chance de pegar um dos grandões. Vamos ver o que tem mais aqui. Nós somos a morte com esse cana. Vamos ver. Aê, a gente deixou escapar. Aê, vai, 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 vai. Ficou vermelho e solta. Aê, vai, 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 vai. Vamos, estão pegando. Ô, estão pegando. Aê, pegamos. Ó, esse é verde. A gente pegou uma truta verde. Mas é menor do que o nosso peixinho dourado. O que será aqui, ó ali? Vamos ver. Não tá oferecendo resistência. Quer ver? É uma bota. É uma bota, é uma bota. O que é isso? What the hell? Ok. Eu quero pegar o grandão que tá ali. Vem, grandão. Aqui, grandão. Vem. Aí, vamos, vamos. Ó. Você com muito mais calma, paciência. Fica vermelho muito rápido. Pegamos. Um grandão, hein? Hum. Um peixe dos sonhos. De 28 centímetros. Recorde. Tá bom. Como é que eu saiba de pescar? Sério, eu não quero mais pescar. Aí. Sai daqui. Ó, aquele bicho que a gente pegou aqui. Pra onde será que foi? Meio que aquele alien. Ó lá, aquele alien lá. Ah, ele é meio que um boss. Caraca, vamos então. Vem, então. Vem. Ah, você vai tacar mais espinho? Ai. Ah, ele mudou. Ele mudou a configuração dele. É. Aê, ganhamos. Pegamos um pedaço de monstro. Tipo, o olho dele. Ok. Que interessante, né? A gente tirou esse bicho do... da hora de pescar. E ele virou um mini-boss. E ele virou um, sei lá, um mini-boss. Né? Ô, porco. Vai lá pegar, porco. Chave. Porco. Como é que a gente usa o porco? Porco. Porco, pega a chave, porco. Será que eu mando, por exemplo, ele usar o buraquinho? Hum. Deixa eu ver, não. Não, não é esse aqui. Não é esse, não é esse. Vai ver que eu tenho que ganhar o poder. De dar o comando para o porco, é isso? Será que é isso? Eu não sei. Oi, lenhador. Eu vi onde está a sua chave, lenhador. Mas o meu porco não quer pegar. Meu porco não quer pegar a sua chave. Quer deixar você aí. Bom, vou voltar então aqui. Esses matinhos a gente pode cortar? A gente pode cortar os matinhos grandes. O que será que tem os matinhos grandes para cortar, né? Não sei. Aqui foi onde a gente começou o jogo. Não tinha visto essa ponte toda enorme aqui. Oi. Ah, então você veio tão longe. Você já esteve na floresta? Tem mais algumas coisas para descobrir lá. Nós somos os desenvolvedores de Sprindle. E nós esperamos que você goste da demo. E que ajude-nos no Kit Starter. Ah, tá bom. Porque você me achou aqui. Você ganhou uma nova skill. Aperte Y para dar comandos. Ah, beleza. Interessante. A gente para ele e usa o... O Pig. Olha, a gente tinha que vir aqui mesmo, hein? Que interessante. A gente poderia ter acabado a demo lá onde eles mostraram. Mas a gente foi curioso. E achamos muito mais, né? Que de diferente. Que ideia diferente de demo. Para os curiosos, né? Que legal. Vamos lá, então, dar o comando para o porquinho pegar a chave do lenhador. Acredito eu que seja a chave do lenhador? Olha lá. Ah, que legal. A gente literalmente controla o porquinho. Ah, tem... O porquinho também morre. Tá. O porquinho tem o poder de puxar as coisas. De, tipo, sugar. Mas aqui, a gente não... Como a gente não pode passar das pedras... Porque provavelmente eu não tenho o poder das pedras aqui. Não posso fazer nada aqui. Então a gente não pode passar aqui. Ah... Eu queria descobrir o que tem ali com a chave do lenhador. É, eu sou a morte cortadora de grama. Né? Já que dá para cortar a grama, tem muito cara de... De quem, né? Ah, eu queria ver o que tem nesse buraco aqui. Se tem alguma coisa secreta no buraco. Ó, tem moedinhas secretas no buraco. Mano, tudo porque a gente é curioso. Ó, de manhã dá para entrar nas casas, né? O que é isso aqui? Parece que é um macaquinho dormindo. Tá bom. Tem uma galinha aqui. A galinha bate na gente. Nossa, a galinha bate na gente. E a gente também bate na galinha. Mas a galinha tira a vida, a gente não. Oi, tudo bem? Ah, tudo bom. Oi. Ah, o terremoto causou danos, né? Aí vocês estão consertando. Oi, moça, tudo bem? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ah, tá bom. Vocês estão cozinhando aí, então. Não tem nada aqui de secreto, né? Nas casas, digamos assim. Vamos entrar nessa aqui. Não tem livros, né? The Book of the Brave. Tá, aqui é tudo para agradecer que a gente jogou o jogo e tudo mais, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Ó, a gente tem mais esse pedaço aqui onde a gente explorou, né? Dá uma olhadinha. Aqui tem mais livros, né? Tem uma moça aqui. Aquela moça que estava com medo de noite. Aqui tem alguma coisa aqui? Interessante. Que bonitinho. Ó, a gente achou uma coisa... Uh, tipo um porão? Tá. Mas a gente não consegue mover caixas por enquanto. Para continuar explorando. Essa caixa a gente consegue mover, mas a grande não. Então tá bom. Vamos dar só uma olhada no que tem aqui. Só estamos terminando de explorar, né? Porque... Tá. O jogo é muito bonitinho, fofinho. Então galera, eu acho que é isso. Se o Demon fica por aqui, dá a morte e o seu porquinho rosa, né? Beleza? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.